Vem cá, você vai fazer a prova da PMPE e está sofrendo com matemática? Se a resposta for sim, fica nesse vídeo até o final, que nós vamos resolver questões de matemática aqui para a PMPE. Opa, eu sou o professor Renato Oliveira, sou um dos criadores do Matemática para Passar e do Método MPPE, e nesse vídeo eu vou resolver com vocês algumas questões de matemática para a gente detonar na PMPE. Mas antes da gente começar, baixe o material da aula, está na descrição para você acompanhar. Se você não está inscrito no nosso canal, clica aqui em inscrever-se e depois ativa o sininho, que assim você sempre que tiver um vídeo novo, você vai receber a notificação e vai vir aqui assistir. Mas olha só, antes de eu resolver as questões de matemática para a PMPE, eu vou te ensinar a tríade do Método MPP. Mas Renato, o que é a tríade do Método MPP? Primeiro, o Método MPP é o nosso método de ensino voltado para você interpretar e resolver as questões. E a tríade são as três técnicas que destravam a sua aprovação. Beleza? A primeira técnica é o que nós chamamos de Método dos 50. Família, aqui, deixa eu sair daqui, é onde você aprende a interpretar os problemas, tá? Aqui é onde você aprende a interpretar, Método dos 50. E por que Método dos 50? Cara, uma vez que você aprendeu a interpretar, você tem no mínimo 50% da questão na mão. Aí, ó, você aprendeu a interpretar, precisa o quê? Resolver. Aí entra a segunda técnica, que é a técnica R, estudar, revisar e exercitar. Aqui você aprende a maneira correta de estudar e ir a resolver qual técnica, qual macete tu vai usar. Ó, tu aprendeu a interpretar, aprendeu a resolver, aí vem a terceira técnica, que é o quê? A prática. No nosso método, a gente fica 20% na teoria e 80% no exercício. E é exatamente por isso que assim você destrava a sua aprovação. Você consegue destravar a sua aprovação. Eu precisava, ó, vou até voltar aqui, eu precisava te falar dessas três técnicas, porque vai ser exatamente isso que eu vou te falar a partir de agora. Beleza? Então, vamos lá. Primeira questão aqui, uma questão da última prova de 2018. Vem comigo, ó. Antes de começar, a partir de agora, ao invés de você ler, né, você estuda pelo método tradicional, que é o jeito errado de estudar matemática. Como é que é o método tradicional? Primeiro, um monte de teoria, e no final te dão o exercício quando dão. E aí você chega para a questão, para ler, assim, para formar uma comissão com quatro policiais militares, estarão à disposição cinco oficiais e quatro praças. Quantas comissões distintas poderão ser formadas, de maneira que em cada uma delas haja pelo menos um oficial? Aí você sai e fala, meu Deus, eu não entendi nada. Agora você vai ter acesso a um método. Ó, primeiro é o método dos cinquenta. O que é o método dos cinquenta? Sublinhar para interpretar, vamos lá. Para formar uma comissão, sublinhei, com quatro policiais, sublinhei, estarão à disposição cinco oficiais e quatro praças, sublinhei. Quantas comissões distintas poderão ser formadas, de maneira que em cada uma delas haja pelo menos um oficial? Opa, toda questãozinha que pede o número de maneiras e tudo mais, para formar alguma coisa, é uma questão de análise combinatória. Vou botar aqui combinatória, beleza? Agora, a técnica R, ó, já interpretei, combinatória, né? Porque eu leio, sublinho e volto. O que a técnica R diz? Exatamente isso que a gente fala no nosso curso de matemática para PM São Paulo completo. Ó, quando falar comissão, o problema é combinação, tá? Comissão é combinação. É exatamente isso que a gente ensina. Comissão é combinação, que é uma parte da análise combinatória. Show de bola? E a partir daí, vamos seguir para resolver. Aí, aqui, o que acontece, ó? Primeira coisa, você tem cinco oficiais, quatro praças e a comissão, ela vai ter que ter quatro pessoas, né? A comissão tem que ter quatro policiais, beleza? Ele pede quantas comissões podem ser formadas, de modo a se ter, né, quantas comissões, tendo pelo menos um oficial. Beleza. Olha só, pelo menos um oficial. Anota aí. Bizuzaço. Pega esse bizu, que a gente também ensina. Toda vez que falar pelo menos um, questão que fala pelo menos um, você vai fazer o total menos o que eu não quero. Show de bola? Falou pelo menos um? Vou até tirar isso daqui, ó. Eita, tá grande isso daqui. Falou pelo menos um? Pelo menos um oficial, tá? Ele quer isso. É isso que ele quer. Então, deixa anotado aí, ó. Toda vez que falar pelo menos um, né? Bizu, ó. Toda vez que a questão pedir pelo menos um, você vai fazer o total menos aquilo que você não quer. Tudo bem? Sempre faça isso. Bizu, pelo menos um é o total menos o que tu não quer. Beleza? O que tu não quer encontrar. Então, vem comigo. Quando ele fala pelo menos um oficial, isso é igual o quê? O total menos não ter oficial, né? Não ter oficial. Mas olha só. Se não tem oficial, quer dizer que só tem praça. Você vai achar o total de comissões e vai diminuir daquelas que não tem oficial, né? Aí lembra, como aqui só tem oficial e praça, né? Então, aqui é só ter praça. Show de bola? Aí vamos resolver. Qual o total de combinações possíveis? O total é você pegando todo mundo. Quantos você tem? Você tem 5 oficiais e 4 praças. No total de 9. Então, o total vai ser uma combinação de 9 para 4. Show de bola? Aí, família, olha só. Eu sei que combinação tem uma fórmula. Mas no método MPP, no nosso curso de matemática para PMPA completo, a gente ensina sem fórmula. Tem um macete. Olha só. Vou fazer aqui para você entender. Combinação de 5 para 2. Como é que é o macete? Deixa eu até aparecer aqui. Como é que é o macete? Combinação de 5 para 2. Você vai fazer 5, abre 2. Repete em casa. 5, abre 2. Ah, não estou entendendo. Calma, eu não ensinei ainda. Então, 5, abre 2. Vai ficar 5 vezes 4. Em cima, você bota 5 vezes 4. Está legal? Você sempre vai ter a parte de cima e a parte de baixo. A parte de cima, você sempre vai fazer isso. 5, abre 2. 5 vezes 4. E a parte de baixo? Pô, tem 2 em cima? Coloca 2 embaixo. 2 fatorial, que é 2. Se fosse, por exemplo, combinação de 6 para 3. Vem comigo. 6, faz no dedo que você não erra. 6, abre 3. Como é que fica? 6, 5, 4. Então, vai ficar 6 vezes 5 vezes 4. Tudo bem? 6, abre 3. 6, 5, 4. Dividido por 3 fatorial. E assim por diante. Então, faz na mão. Como é que fica a combinação de 9 para 4? 9, abre 4. 9, 8, 7, 6. 8, 7, 6. Sobre quem? 4 fatorial. Quem é 4 fatorial, pessoal? 4 fatorial é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tá? Show de bola? E aí, o que eu faço? 4 vezes 2 dá 8. Cancelo. 6 com 3 dá 2. Quem sobrou aqui, galera? Sobrou aqui, ó. 9 vezes 7. Deixa eu sair daqui para não ficar na frente. 9 vezes 7, vezes 2. Que dá, ó. Isso daí vai dar 14 vezes 9. 126. Então, essa conta aqui dá 126. Então, o total são 126. Beleza? Agora, eu vou achar de só ter praça, né? Só ter praça. Não ter oficial. Como aqui eu só tenho oficial e praça, então, é só ter praça, né? Só praça. Galera, praça. Quantas praças eu tenho? 4. E a comissão tem que ter? 4 pessoas. Então, vai ser uma combinação de 4 para 4. Galera, combinação de 4 para 4 dá quanto? Dá 1. Né? Combinação de 4 para 4 dá quanto? Dá 1. Show? Então, eu só tenho uma possibilidade. Logo, para eu ter pelo menos um oficial, essa é a maneira mais rápida de se fazer. pelo menos um oficial, eu vou ter que pegar 126 menos 1. Ou seja, vão ser 125. Show de bola. Tá aí. Qual é o meu gabarito? Letra D. Marco V da vitória. Letra D. Exato. Tudo lindo? A questão mais complicada, mais chatinha e tal, mais relaxa. E, ó, se tu quer ver a prova, calma que eu vou te falar. A última prova, a correção da última prova toda, calma, vem comigo que no final eu vou te falar onde tu consegue. Então, vamos lá, ó. Método dos 50. Simbora. O que é que essa questão aqui diz para a gente? Vem cá. Ó. Sublinhar para interpretar. Outra questão que eu vou na última prova da PM Pernambuco. Dos 500 aprovados em um concurso, 205 falam inglês, 210 espanhol e 65 ambos os idiomas. Os dois, né? Escolhendo, ao acaso, um dos aprovados, qual a probabilidade de ele não falar nenhum desses idiomas? Ai, meu Deus. O problema é de quê? Probabilidade, né? Probabilidade, mas antes tem um conjuntinho aí, né? E o conjunto, tá? Para resolver, para chegar na resposta, a probabilidade. Mas tem um conjuntinho aí. Como é que eu sei que tem um conjunto, ó? O que é que a gente ensina? Quando falar que tem interseção dos dois, né? Em comum, é a conjunto. Agora, técnica R. O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para resolver com a técnica R? Vou fazer assim, ó. Na técnica R. Vem comigo. Na técnica R eu faço assim, ó. Eu encontro, monto o diagrama, né? Monto o diagrama. Vou encontrar ali quem eu quero e depois encontro a probabilidade, né? E depois eu encontro a probabilidade. Beleza? Probabilidade. Vamos botar assim. Beleza. Agora, vamos lá. Ele fala aqui, tem 500 aprovados. Então, qual é o total, galera? O total são 500. Show? 205 fala o inglês. Então, o inglês são 205. É 210 espanhol. Então, o espanhol são 210, né? E 65 ambos. O inglês e o espanhol são 65. Show? Aí ele pede, escolhendo a casa um dos aprovados, qual a probabilidade dele não falar nenhum, né? Que é a probabilidade do cara não falar nada. Então, antes de tudo, a probabilidade é o que eu quero sobre o total. De repente, você estudou casos favoráveis, casos possíveis. Então, aqui é o que eu quero sobre o total. Galera, antes de tudo, você tem que achar a galera que não fala nenhum desses idiomas. E para isso, você vai montar o quê? Vai montar um diagrama aqui. Lembra do diagramazinho? Tem a galera que fala um. Tem a galerinha que fala um, né? Tem a galerinha que fala outro. E a gente vai falar, ó. Aqui é o cara que fala inglês. Aqui é o cara que fala espanhol. Aqui é o total. São 500, né? Eu quero, na real, a galera que está aqui fora. Que é a galera que não fala nada. Pessoal, todo problema dessa forma, a gente sempre começa pela interseção. Qual é a interseção aqui? 65. Então, aqui vai ficar 65. Show de bola? Agora, o inglês, galera. Inglês 205 é esse pedaço e esse. Para eu chegar nesse cara aqui, ó. Eu preciso fazer o quê, família? Eu preciso pegar o 205 e diminuir de 65. Quanto dá? 205 menos 65. Isso daí dá 140. Show? A mesma coisa espanhol. Vou pegar 210 menos 65. 210 menos 65. Isso daí vai dar 145. Agora, eu tenho que achar aquele cara ali de fora. Como é que eu vou chegar naquele cara de fora ali? Esse cara de vermelho ali. Eu vou somar todos esses caras e vou diminuir de 500. Quando eu somar aqui, galera, vai dar 210 mais 140, né? Porque tudo, pensa comigo, tudo isso aqui vale 210. Aqui é 140, né? Vai dar 350. Então, galera, o vermelhinho ali vai ser 500 menos 350. Correto? Vermelhinho vai ser 500 menos... De onde veio 350, Renato? A soma de 140. Vou até botar na mesma cor, tá? 140 mais 65 mais 145. Show? Daí que veio 350, para você não esquecer, tá bom? 500 menos 350, família, quanto dá essa conta? 500 menos 350. Essa conta dá 150, beleza? Então, aqui é 150. Maravilha! Agora, eu posso tranquilamente encontrar aí a probabilidade. Então, vamos lá. A probabilidade de quem não faz nada. É o que eu quero, 150 divididos pelo total, que é aqui então. Show? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou cortar o zero com o zero aqui. Isso fica 15 sobre 50. Aí, o que eu vou fazer aqui? Vou multiplicar geral por 100% para passar logo a fração, né? Ó, 100 por 50 dá 2. 15 vezes 2 dá 30%. Pronto. Essa é a minha resposta. 30%. Qual é o meu gabarito? Letra C. Marco V da Vitória. Ó, questão legal. Trabalhou conjunto com probabilidade para a gente quebrar tudo, né? Maravilha! Então, bora lá. Pronto. Próximo. Vamos lá? Ó, método 250. Simbora. O que essa daqui diz para mim, ó? Simbora. Vamos lá. Ó, foram abertas 18 turnos de um novo curso que ocorrerá em 3 turnos. A quantidade de turmas disponíveis para tarde, manhã e noite segue nessa ordem uma progressão aritmética de razão 4. Tarde, manhã e noite segue nessa ordem uma progressão aritmética de razão 4. Legal. Quantas turmas serão formadas para o turno da noite? Aí você, ai meu Deus, provavelmente o que, ó? Tu tá com o método, cara. Aqui, ó, já sei o que é progressão aritmética PA. Técnica R. Você vai lembrar que o que fazer em uma PA de 3 termos. Acabou. Que a gente ensina no curso. Vamos lá. Aí você tem aqui, ó. Você tem a tarde, manhã e noite nessa ordem, tá? Então, aqui é a tarde. Aqui é a manhã. E aqui é a noite. Show de bola. A soma, isso daqui é uma PA, né? A soma desses três termos é 18, tá? Aí ele pede, razão é 4. Ele pede quantas vão ser formadas no turno da noite. Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Galera, tem bizu? Tem bizu. Tem bizu, tem bizu. A gente usa, né? Como assim tem bizu, tem bizu? Oxi. Né? Eu tô falando igual a galera aí. Né? Eu já fui a Pernambuco. Foi a porra de galinha. Sensacional. Galera, olha só. Pega o bizu. Sempre que você tiver três termos de uma PA, três termos consecutivos de uma PA e a soma deles, dá pra achar o termo do mês sem se estressar. O termo do mês sempre é a soma dividido por três, tá? Ah, fala de novo. Fala. Sempre aí acabou a questão. Olha como fica fácil, tá? Você anota aí. Sempre que você tiver a soma de três termos consecutivos de uma PA, o termo do meio é só pegar a soma e dividir por três. Notou? Beleza. Ah, fala de novo. Volta o vídeo. Aí tu vê. Você é o senhor do pause, senhora do pause, né? Seis. Beleza? Isso é estudar pra concurso, né? Seis. Então, na manhã são seis. Maravilha. Eu já achei que na manhã são seis. Cara, a razão é quatro. O que é uma PA? Você soma, se vai pra frente, a razão é quatro. Você tá sempre somando quatro. Você quer o da noite, cara. O da noite vai ser fácil. O da noite é só pegar o da manhã e soma quatro. Então, na noite são dez, gabarito, letra B. Acabou. Nem sujou a prova. Zero trauma. Maravilha? Tudo lindão? Show do milhão. Bora lá fazer mais um, ó. Método e cinquenta. Você liga comigo, ó. Vamos interpretar aqui, ó. Sublinhar para interpretar. Essa questão aqui também é bem legal, muito legal. A gente vai fazer também do jeitinho que você vai amar. Tá bom? Vamos lá. Uma fábrica inaugurou sua produção com quatro itens. Sabendo-se que a quantidade de itens produzidos pela fábrica em cada ano, consecutivo, obedece uma progressão geométrica. E que no quinto ano, né? Ela começou quatro itens. Quinto ano foram produzidos trezentos e vinte e quatro itens. Qual a soma total de itens fabricados nesses cinco primeiros anos? Ele quer a soma dos cinco. Ai, meu Deus. O problema é o quê? O problema é de PG. Interpretei. Agora, problema de PG. O que a gente ensina? Ou ele vai pedir um termo, ou vai pedir uma soma, ou vai ter que encontrar a razão, ou a quantidade de termos. Ou vai pedir uma soma finita ou uma infinita. Nesse caso, ele pediu a soma, né? Soma finita. Por que soma finita? Porque é a soma de cinco termos. Então, tem fim. Beleza? Deixa eu sair daqui. Soma de cinco termos. Então, tem fim. Aí, vamos lá. Vamos separar. O primeiro termo é quatro. Aí, ele diz que está em PG. O quinto é trezentos e vinte e quatro. Então, o A5 é trezentos e vinte e quatro. Aí, ele pede a soma dos cinco. Aí, você... Ai, meu Deus. Galera, pensa comigo. Ó, deixa eu te falar. Os taradinhos de plantão, que adoram fórmula, vão fazer na fórmula. Mas, o que a gente ensina no nosso curso de matemática para PMPA? A gente fala que quando é pequeno, cara, tu não precisa usar a fórmula. Até porque aquela fórmula dá muita conta. Nesse caso, você precisa encontrar a razão. De qualquer maneira. Até se tu for usar a fórmula, tu vai precisar encontrar a razão. A razão é o quê, né? E como você faz para encontrar a razão de uma PG? No método MPP, você encontra assim, a razão da PG, tá? Vamos lá. Como é que a gente ensina para encontrar no método MPP a razão de uma PG, que é muito mais rápido? Você vai fazer assim, ó. Você vai pegar a razão elevada à diferença dos termos, cinco menos um. Ela é igual ao termo da frente dividido pelo de trás, ó. O trezentos e vinte e quatro dividido por quatro. Beleza? Então, vai ser razão elevado cinco menos um igual trezentos e vinte e quatro dividido por quatro. Show de bola? E aí, cinco menos um dá quatro. O quê elevado a quatro igual trezentos e vinte e quatro por quatro dá oitenta e um. Se você fatorar o oitenta e um, vai dar três elevado a quatro, família. Então, isso aqui elevado a quatro igual a três elevado a quatro. Logo, qual o valor do quê, galera? Quatro, né? O valor do quê é quatro. Ah, é mais ou menos quatro. Cara, a PG é crescente e não vai dar problema. Tá bom? Então, pode assumir que é quatro. Maravilha? Zero trauma, né? Agora, pessoal, o quê que eu vou fazer? Eu vou encontrar a PG, cara. Não vou me estressar. Um, dois, três, quatro, cinco. O primeiro termo eu já tenho que é quatro. E o quinto é trezentos e vinte e quatro. Cara, o quê que eu vou fazer? Ih, quatro não. Perdão. Tá doido, Renato? Quatro. Aqui o quê? É três, né? Tá maluco? O quê? Três. Tá doidão, é? Tô testando vocês, tá? O que é três, tá? O que é três. Aí, o quê que tu vai fazer? Tu vai encontrar cada elemento da PG, ó. Quatro vezes três, doze. Vezes três, trinta e seis. Vezes três, cento e oito. E agora, ao invés de tu usar a fórmula, tu soma. Tu vai somar, ó. Fazer uma soma normal, ó. Na humildade, trezentos e vinte e quatro, mais cento e oito, mais trinta e seis, mais doze, mais quatro. Vamos somar? Ó, soma aqui, vai dar dez, dez, dezoito, vinte e quatro. Beleza. Ó, vinte e quatro. Dois mais dois, quatro, cinco, seis. Beleza? Seis, seis não. Eu errei alguma conta? Trinta e seis, doze, quatro. Não, tô certinho, ó. Dois mais dois, quatro, sete, oito, né? Tá doido? Oito. Então, aqui dá oito. Três mais um, quatro. Então, quanto dá essa soma? Quatrocentos e oitenta e quatro. Zero trauma. Qual é o gabarito aí? Letra E de eu vou passar com o método MPP. Cara, e olha só. Se você seguir o exato passo a passo que eu acabei de te mostrar, isso daqui é uma aula, nós estamos resolvendo as questões. Até se você nunca viu a teoria, nenhuma teoria, não é nem bom você assistir essa aula. Por quê? Por que que acontece? É uma correção de questões? E a prova da PMPA cobra matemática lá do ensino médio. A matemática é a mais pesada. Então, não adianta. Se você vai fazer essa prova, você tem que estudar. Se você quer ter o mesmo resultado que o Diego, cara, olha o nosso aluno aí, ó. Queria agradecer aos professores Marcão e Renato pelo belo trabalho que fazem suas aulas. Tenho muita dificuldade de matemática, mas através de suas aulas ainda consegui fazer sete na prova da PMPA. Sem contar uma que marquei errado no gabarito. Fui com muito medo, mas vendo as questões, como vocês dizem, a luz chegou. Fui lembrando que vi com vocês e aí foi só alegria. Parabéns a vocês. Continue trazendo luz para a matemática, pois estão ajudando muita gente. Valeu. Então, olha só. Se você quer ter o mesmo resultado que o Diego, cara, vem estudar com a gente o nosso curso que eu falei para vocês de matemática para a PMPA completo. Todo esse passo a passo, todas essas técnicas, todas essas macetes estão lá dentro, numa ordem, selecionado, já tem a rota de estudo ideal para você, já está lá pronta no curso a rota de estudo ideal para você acertar o 80% ou mais e usar a matemática para passar nesse concurso que eu tenho que te falar. Se você não mandar bem na matemática, tu vai ficar de fora. Por quê? A manada está aqui, ó, estudando todas as outras matérias e deixando a matemática de fora porque tem medo. Se você continua estudando todas as outras matérias que são importantes e manda bem na matemática também, velho, aí eu vou te ver fardado. Com certeza. Beleza? E, ó, o que tem no nosso curso? Você vai ter, ah, mas eu não tenho base, Renata, não tem problema. A gente dá toda a base no nosso curso de matemática básica com o método MPP já. Depois disso, só depois do curso de matemática básica, você vai vir para o curso de matemática para a PMPA completo. Depois, ah, e se eu tiver alguma dúvida? Tem um suporte, tira dúvida do aluno abaixo de cada aula. E, além disso, você tem mais dois bônus, mais três bônus. O primeiro bônus é um e-book de matemática em PDF com questões comentadas que você pode baixar. Lembrando, você tem material em PDF para acompanhar as aulas, tem tudo isso. E, além disso, tem dez simulados voltados para a PMPA. Correção das últimas provas lá também, tá? E, ó, você vai ter mais seis meses de acesso, totalizando um ano. Ou seja, você está levando um ano pelo preço de seis meses. Mas, Renato, quanto vai custar isso tudo? Cara, se você somar todos esses valores que você está comprando aqui, seu investimento seria de R$1.000,15. Mas hoje, o teu investimento é de apenas 12 vezes de R$26,58. Cara, muito menos de R$1,00 por dia para você transformar a sua vida, beleza? Então, se você quer, já quer, o link está aqui na descrição. Clica, vai direto na página de compra, eu estou te vendo nas aulas. Se você tem qualquer dúvida, quer tirar qualquer dúvida, manda mensagem para o Júnior no WhatsApp. 97029-9443. Mas aproveita porque esse preço é promocional, pode mudar a qualquer momento, tá? Ah, nunca muda, já mudou. Então, não perde. Fala com o Júnior, tá? Fala com o Júnior lá, envia a mensagem, quero PMPE, beleza? Envia a mensagem lá, quero PMPE, que ele vai te ajudar a tirar todas as suas dúvidas, beleza? Forma de pagamento, cartão de crédito, tem até 12 vezes, boleto somente à vista. Se você pagar à vista, tem um desconto maior, sai por R$2,57 à vista. Ah, mas, Renato, eu só quero o curso de matemática completo e o curso de matemática básica. Cara, se tu somar os dois, dá R$414,00 os dois. Então, não tem jeito, aqui tu tá pagando R$2,57 à vista ou R$12,76, R$58,00. Tendo ainda simulados, que não adianta, tem que fazer simulado, e-book para você e tudo mais, beleza? Ah, mas eu só quero de matemática, R$2,97, mais caro. E a gente não vende, por quê? Porque aqui tá a estrutura para você sair da manada, acertar 80% ou mais da prova e ser aprovado, beleza? Tamo junto então, família. Muito obrigado aí por ter ficado aqui com a gente, espero ter te ajudado nessa aula para a PMPA. Te vejo nas aulas do curso, lá no grupo dos 5% dos alunos do curso de matemática para a PMPA completo. Um grande beijo e matemática é o quê? Para passar. Tamo junto, pessoal. Até lá. Um grande beijo e matemática é o quê? E aí